É um flash, é um flash Tá de graça o flash, rapaziada Pode colocar pra cima A minha gang tem salt, tem drip Os moleque é zip, só anda trajado Da onde eu venho, só anda o cheiroso Pra onde você vai, você só anda cheirado Tô ligado, meu amigo Faço minha rima que é sempre cadeira Hoje mesmo você tem que entender Ok, acabo com sua carreira Mas na verdade que eu faço isso aqui Por isso mesmo o marido te espanca Mas eu não falo das pessoas da sua carreira Cuidado com a branca Tá me entendendo? Faço isso aqui Faço de evolução No final, você tem que entender, meu amigo Que você vai parar no chão Hoje você vai virar meu tapete Vai tá suave e aquece em macete Porque é melhor colocar o capacete Porque o moleque rima pra cacete Tá entendendo? Faço minha rima Por isso mesmo eu falei pra cacete Só que vai ter é, tiro pro alto Se abrir a mala do meu cadete Tá entendendo, cuzão? Faço minha rima E eu vou até o fim, eu falei até do cadete Mas desculpa, Caio, você não é páreo pra mim Tá uma porra, meu Deus Vai ter que ir pra eles Quero ver, quero ver Oh 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 Por isso agora cê fica em coma A rima você não soluciona Realmente mano, beleza pelo lembrete Rima pra cacete, cacete é o que cê toma Ah, agora eu entendi Por isso que cê não teve autoestima Falou até que eu ia virar seu tapete Só usando os outros dedos, quero pra cê ficar pra cima Eu não tô entendendo Parça, de você eu tenho dó Sem papo de cadete Eu tô rimando igual o Major RD, deu pra entender o porquê Aqui você fica só Realmente esse é o MC de hoje em dia Quer vencer de mim forjando que eu tô gerando pó Que pouco é essa, parça Sabe o porquê? Você vai se pôder Você vai perder, é porque hoje eu vou ganhar Mas sem precisar forjar você A beleza, parça Pela plateia temos Jurados em um, dois, três Ocai um a zero parceiro Tudo que vai Volta Pode voltar, pode voltar Vou, vou, vou Vou, vou, vou Puta nunca vai ter beat, não pode Mata esse cara no detrás Puta nunca vai ter beat, não pode Mata esse cara no detrás Mata ele, caralho Mata ele, caralho Excelente, caralho Excelente, caralho Pupo, puopo Pupo, puto, cheiroso, marrento e poturado Quer falar de cheiroso, quer falar de cheirado Ha, beleza aliado Agora cê se joga hip hop é minha droga Nela eu sou viciado Tipo usuário, se abstume Por isso parceiro, faca de dois gumes Eu repito, não usa autotune Quer falar sobre cheiroso, eu vim com o perfume de bandido Calma meu amigo, seu freestyle não é bom Tá despercebido, bandido não, aqui eu sou bom Não tô bom, não sou bandido Rouba a cena com meu som, agora cê entendeu Rouba a cena com um freestyle Tá cheiroso, mas não vai pro baile Sabe o porquê parceiro? Aqui eu já tô alto, não preciso até Ficar em cima do palco pra mandar minha rima sem problema Parça, cê sabe que eu já roubo a cena Agora eu vou bater no maris Eu não preciso de forjar, até porque eu não sei feliz Vambora, vamo que vamo, abaixa no que, é certo? Bigode Rimas em três, dois, um, rima Meu amigo, cê quer falar sobre o cacete No final cê sabe, eu falei, eu rimo pra cacete Só que você tá é de asneira Cê pula com a traca ou o guarda Vem com o cacete e cê fala, tô de brincadeira Tá me entendendo, eu faço isso aqui No final das contas, meu amigo, eu faço style free Aê maluco, você nunca fez rap No final das contas, pra mim, você é um pad break Na verdade, leque, eu faço sem engano Por isso mesmo aqui, eu já tô te encerrando É que na verdade, eu tenho um conceito Não quero roubar a cena, eu quero conquistar Isso aqui é meu pro direito Aê, cê tá me entendendo, seu cuzão No final das contas, você não fez a revolução É a sua filha branca, por isso eu falo do mariz No final cê afina, cê joga pro nariz Na verdade, você tá é de brincadeira Só que no final das contas, eu matei na trincheira Por isso mesmo, sabe que o mariz é que se espanca Eu vim com a três listas, você chorou Olha a lista branca Caralho Toma aí Barulho, quem gostou das imagens de Okai Barulho, quem gostou das imagens de Mariz Obrigado, família Márcia, jurados em três, dois, um Okai para a próxima fase Barulho pro Mariz, família Pesado, fez um ataque, mano, cabuloso, truta Sem maldade, parabéns, sério